Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. A Petrobras elevará os preços dos botijões de até 13 quilos em 4,5% em média a partir da zero hora do domingo 5 de novembro, conforme informado pela estatal nesta sexta-feira. Segundo a Petrobras, se o ajuste for integralmente repassado ao consumidor pelas distribuidoras, a alta será em média de 2%, ou cerca de R$ 1,21 por botijão. O reajuste foi causado principalmente pela alta das cotações dos produtos dos mercados internacionais, influenciada pela conjuntura externa e pela proximidade do inverno no hemisfério norte. A variação do câmbio também contribuiu, conforme nota divulgada pela empresa. O último reajuste aconteceu no dia 11 de outubro, quando os preços foram reajustados em média de 12,9%. No acumulado do ano, o gasto de cozinha já sofreu alta de mais de 15%. No acumulado do ano.